Vocês sabiam que o cigarro é um grande inimigo do trato gastrointestinal? Ele altera a produção de ácido pelo nosso estômago, piorando as doenças como gastrite e refluxo. Além disso, ele altera a motilidade do trato gastrointestinal. Então, ele pode piorar também as doenças relacionadas à motilidade, como a própria síndrome do intestino irritável. Além disso, sabemos que o uso do cigarro aumenta o risco de doenças do trato gastrointestinal, como a pancreatite, doenças inflamatórias intestinais, principalmente a doença de Crohn. E ele está relacionado a diversos cânceres do trato gastrointestinal, como câncer de cólon, como câncer de estômago. Então, se o seu médico, quando você passa por uma queixa de gastrite, ele te orienta a parar de fumar, além dele estar pensando na sua saúde como um todo, ele também está pensando na melhora das doenças do trato gastrointestinal.